No Pique Maior No Pique Maior Jesus Cristo, Jesus Cristo é a solução Oh, 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 oh Oh, 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 oh No pique maior a gente chega lá, oh, oh Pra frente Brasil de todo coração Unidos venceremos Com a coroa da salvação Da salvação, irmão Vai, vai, pregue o evangelho a esta nação Vai, vai, mostre ao Brasil a solução Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo é a solução Oh, 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 oh Vai Música